Oiê, tudo bom? Você já viu o YouTube? Tem um vídeo lá que eu gosto. Sabe o que é Maná Maná? Maná Maná. Não sabe? Não? Não sabe não? Eu vou te mostrar. Olha aqui. Tá vinh! Tá vinh! É esse carro bravo. Você viu o que ele fez? Ele é louco, né? Você está vendo o que ele está fazendo? Ele fez tudo errado. Olha lá agora. Ele lá embaixo, cantando. Olha lá. Olha lá. Ele lá embaixo, cantando. Olha lá. Agora ele está correndo. Você viu? Ele não veio de novo, olha lá. Maná, maná. Maná, maná. Hello? Ok. Just a second. It's for you. Maná, maná. Ele tem o telefone, ele fala. Ele tem o telefone. O que é? O que é? O que é? O que é?